Bem, boa tarde a todos. Eu sou Rafael Urano e eu vou, junto com meus colegas, fazer essa mesa, estou muito contente de estar aqui fazendo essa mesa sobre a crítica radical e a historiografia. Esse é o parque que está sendo todo virtual. Ainda assim é um prazer ver todos vocês aqui na sala, mesmo que desse jeito. A crítica radical na arquitetura procura suspender as premissas da atividade e se aprofundar nas suas contradições. Busca dar a palavra escrita à autoridade concreta de transformação da disciplina. Não pela chave positiva de apontar caminhos ou expor vias de saída para dilemas da prancheta, mas pela abordagem negativa, que permite dar o salto dialético que enquadra a arquitetura no âmbito das grandes crises sociais do presente. Criticar, dizia Tafuri, significa apreender a fragrância histórica dos fenômenos, submetê-los ao crivo de uma rigorosa avaliação, revelar as suas mistificações, valores, contradições e dialéticas íntimas, fazer explodir a sua carga de significados. Essa enunciação, que foi feita em 1968, serviu de pedra fundamental para um caminho de pesquisas e investigações que demandou revisão de posturas esperadas do intelectual que se dedica à análise da arquitetura, posicionando-o como portador do compulsório compromisso de construção crítica. À vista, por diferentes prismas desse nexo entre a crítica radical e a historiografia, inspiraram essa mesa. As falas buscam perfazer aspectos dessa relação, matizados pelas pesquisas individuais de cada autor. Eu vou apresentar brevemente os meus colegas e vou ler o título das suas apresentações. Eu, Rafael Urano, vou começar apresentando um texto sobre o Manfredo Tafuri, pesquisador italiano, intitulado A Palavra que Tudo Vigia, Manfredo Tafuri e o texto de arquitetura na Era da Informação. Depois, o Jonas Delecavi vai falar sobre representação e fecundidade, leituras portenhas de Manfredo Tafuri. Luiz Florenci vai falar depois uma palestra sobre Banham, o historiador britânico. As Found in America, a migração de Rainer Banham e os significados da cultura popular. Depois, o Luiz Recaman, a arquitetura moderna brasileira e o Estado, texto ou contexto, seguido pelo Filipe Contier, que coordena comigo esta mesa, negatividade e praxis na perspectiva historiográfica de Sérgio Ferro. E, por último, fechando nossas apresentações, rendimentos da crítica radical no Brasil, Pedrosa, Ferro e a arquitetura. Nós combinamos, no grupo, de fazer apresentações muito breves, para que a gente tivesse muito tempo de debate. Então, isso é um grande convite para debater. Fiquem à vontade para nos questionar, nos colocar. A gente ficou muito feliz hoje, quando descobriu que teria a possibilidade de perguntas pela voz, mas vocês são convidados a levantar a mão e aí fazer por voz. Vocês se sentirem assim à vontade. Ou mandar pelo chat. Podem mandar durante a apresentação e depois a gente tenta voltar. Eu vou dar meu melhor para conseguir fazer com que essa dinâmica funcione. Dito isso, eu acho interessante lembrar que a nossa reunião, como colegas, teve como motivação inicial um livro que está no prelo, organizado pelo professor José Lira e uma equipe, que se chama Arquitetura Escrita. Vai ter três volumes específicos. Todos eles orbitam o tema da historiografia. A afinidade de temas com a crítica radical fez com que nós nos encontrássemos por ocasião desse trabalho. Mas o que a gente vai apresentar aqui já ultrapassa até os temas desse livro. São novas considerações sobre o tema que a gente apresenta a seguir. E como sou eu que começo, eu tiro meu chapéu de moderador e coloco meu chapéu de pesquisador que está participando da mesa. Então, eu vou dividir a minha tela. Espera aí um instante que eu preciso ver como faz. Porque o Zoom não é o meu programa de uso que eu usualmente utilizo. Vocês estão vendo os meus slides? Bem, eu sou o Rafael, eu leciono na Unicamp, dentro do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Construção. E a minha fala é sobre Manfredo Tafuri e o texto da arquitetura na Era da Informação. É uma provocação. Eu vou ver o meu horário aqui só para não ultrapassar. Enfim, essa página é oriunda de um artigo que Manfredo Tafuri publicou em 1977, em uma revista italiana chamada Casabella. O artigo se chama O Projeto Histórico. Trata-se de uma elaboração de cunho metodológico com ênfase no desafio que ele colocava ao historiador de arquitetura em trabalhar com palavras diante dos edifícios, que é muito do que a gente faz. Diante dos prédios, das praças, das cidades, a gente escreve sobre elas. O texto é reconhecido, dentre os comentadores do autor, como um ponto de reflexão. É exatamente a metade da carreira dele. O primeiro artigo profissional é mais ou menos 59, e ele encerra a carreira em 94, quando ele falece. Então, é um ponto intermediário, que desloca o seu foco de uma postura voltada para a crítica à ideologia, que é por onde ele é mais conhecido, inclusive aqui no Brasil, em favor de investigações voltadas para estudos mais focados entre a relação entre poder e projeto, em consonância com as correntes da época que a gente chamaria de pós-estruturalistas. Nessa versão publicada na Casa Bela, esse artigo vai ser republicado no Esfero e Labirinto, depois vai ser traduzido, é uma coisa que foi muito celebrada. Tem uma versão intermediária em 75, que não tem esse título, mas na versão da Casa Bela, o Tafuri teve a autonomia de intervir na editoração das páginas. Então, podendo selecionar imagens que, conforme era usual nos livros, não tem participação direta com o texto, mas servem como uma provocação enigmática. Algumas são banais, como o retrato do divã de Freud e fotos do neurologista austríaco com a sua filha, sugerindo que existia algum recalque na arquitetura. Outras possuem um escopo mais provocativo, como essa que está na primeira página apresentada para vocês. No início, vejam, existe uma foto do panóptico ladeado ao poema do poeta de vanguarda Apollinaire, chamado A Gravata e o Relógio, cujas formas, as letras organizadas nas palavras, formam uma gravata e um relógio, de fato. Acho que é nítida a visão aqui, vocês estão vendo o meu ponteiro, a gravata e o relógio. O poema tem como tema a prisão do cotidiano na rotina do trabalhador. Os ponteirinhos falam, logo serão cinco horas e tudo estará terminado. E o panóptico, evidentemente, cria pontes com os argumentos do Foucault e suas aproximações entre a sociedade e a prisão setecentesca, na qual os presos são observados todo o tempo, sem poder ver os seus vigias. Em primeira instância, prisão e poema, claro, homenageiam, de fato, o filósofo francês, né, Foucault. Mas existem implicações mais profundas. A palavra de Apollinaire é problematizada pelo projeto de Bentham, cujas sólidas estruturas se entrevêm na ilustração e se expõem como duas prisões, uma feita de prédio e outra de palavras. O projeto histórico é um termo ambíguo também, que consolida a premissa crítica de Tafuri em favor de uma palavra que vigie o projeto. O que sinaliza novos termos para a autoridade da crítica sobre o construído. O panóptico, segundo Foucault, em cada uma das suas aplicações, ele permite otimizar o exercício do poder. O panóptico é aquela prisão onde você vê todos os seus prisioneiros e os prisioneiros não te veem. É bom retomar. Então, nesse sentido, existe uma possibilidade de que existe algo inexplorado na contribuição do historiador italiano. Sobretudo no que tange à primazia da palavra, na caracterização da arquitetura e na sua possibilidade de inserção no mundo real. Na década em que a digitalização do mundo começa a galgar espaços midiáticos e se insere cada vez uma suplantação imagética do mundo construído, em 1970, Tafuri coloca o protagonismo da construção crítica nas mãos dos historiadores, por serem eles os que operam com palavras na arquitetura e não podem, assim, ser absorvidos pela cultura midiática da imagem. Inicia-se, assim, um arco teórico na trajetória do autor que o levará às raias do renascimento, com o meio de se inserir no seu presente, não por meios ilustrativos diretos, mas pelo mergulho nas origens da lógica, da razão e do poder do texto, sondando o seu poder subversivo em uma era na qual seus usos são mais relacionados à operatividade de códigos e sinais da guerra informacional nascente no período, cujos ecos soam por décadas dentro do nosso século XXI. Não é claro se naquele período Tafuri era sensível, ali em plenos anos 70, 77, às discussões sobre arquitetura e computação que estavam fervilhando nos Estados Unidos, pensando sobretudo no Nicolas Negroponte e no Media Lab, que hoje ambos são muito fortes, que buscava criar ambientes concebidos pela máquina, guiada por parâmetros inseridos por um homem. É a origem do que a gente moria do projeto paramétrico, de algum jeito. É improvável que, nesses anos de carreira da Tafuri, nos quais foram publicados o projeto Utopia, ou mesmo o Larche Tejú e o D'Annele-Boudouin, são seus textos mais críticos, a atenção do autor recaísse nessas vertentes. Porém, nos anos 90, quando os computadores já eram uma realidade, e depois de mais ou menos 13 anos estudando o Renascimento exclusivamente, nas suas aulas, desde 81 ele nunca mais deu aula sobre o moderno, sobre o contemporâneo, por assim dizer, e já sendo um doente terminal, tendo pouco tempo de vida nos anos 90, já estava claro que a doença ganharia dele, nas entrevistas e escritos, ele dá a pista para uma visão sobre a linguagem e questões computadorizadas. Numa entrevista de 92, Tafuri comenta, citando ele, a descoberta da perspectiva, cartografia, composição matemática da arquitetura ou da pintura, é possível ter alguns erros com o contemporâneo. Eu comparei ele, o Tafuri, a Madonna de Senigalha, de Piero della Francesca, com a tecnologia computacional, porque representava uma progressiva revelação da natureza mundana do mundo. Fim da citação. O quadro mostra um rigor na organização das figuras, suas expressões e a disposição dos elementos no plano, sugerindo de modo banal a precisão métrica do computador, como se Piero della Francesca fosse tão rigoroso com a geometria que ele chegasse no nível de uma máquina que pensasse aquilo. É possível até que Tafuri tenha uma visão romântica do que seria, de fato, o computador naquele período, como um olho treinado na métrica, algo entre o autômato do Benjamin e a arquitetura paramétrica do Negroponte. Mas a revelação é outra. Pela geometria, ele alcança a natureza mundana do mundo. E é lugar comum considerar a busca da precisão geométrica como representação de um elo com o divino. A sugestão de que esse mesmo rigor pudesse ser colocado como representação oposta do mundano, do natural, do profano ou do pagão, traz um deslocamento do nosso entendimento. Como se a lógica que aqueles renascentistas queriam não nos conectassem com o divino, mas com a praxis. E o computador, do modo como o conhecemos, tem a mediação de seus comandos pela palavra, a linha de código, as linguagens de programação. São várias, disponíveis, e todas têm suas regras internas. E elas permitem pouca transgressão. Então, até mesmo hoje, por mais que exista o machine learning, existem outros jeitos de você aprender coisas, coisas que o Tafuri nunca viu. Isso aqui é um software que faz pinturas realistas das pessoas para ele ler todas as histórias da pintura sobre, por exemplo, a Rainha Elisabeth I, e faz várias versões de como poderia ser o rosto dela. O Instagram dele é Gantrudo. E o Tafuri não viveu para usar a internet, eu respondi e-mails. Então, sua visão das máquinas é só uma provocativa. Suas pesquisas sobre a palavra vigiando tudo no contexto dos anos 90 e seus interesses pela lógica e transgressão do humanismo, em livros como, está aqui do lado, o Richerka del Renascimento, ou o Francesco de Giorgio Arquiteto, mostram o interesse de afirmar, na soleira de uma época nova, a inadequação da norma e da regra como algo superior, como algo que controla tudo. Citando, né, Tafuri. Galileu, em uma carta de 1611, afirma que o real é todo estranho aos critérios de uma racionalidade. Entre os cálculos trecentescos, o ceticismo de Alberti e a reflexão galileica institui-se uma imprevista dialética. A ausência dessa dialética no nosso presente, longe do Tafuri, é a crise e a ruína do nosso mundo. Aos olhos mais ligados à pesquisa de arquitetura e ao engajamento produtivo pelas palavras, o alerta de Tafuri é qualificado, contra o seu uso em termos que fixem regras e iterações metodológicas, hierarquizantes e eventualmente persecutórias. Vícios persistentes que unem a política contemporânea e a prática acadêmica, algo que demanda radical insurreição intelectual em nome das nossas cidades e do pensamento feito sobre elas. Essa é a minha fala. Obrigado. Eu vou parar de dividir e vou passar a palavra agora ao Jonas Delecavi. Jonas. Obrigado, Rafael. Bom, quero... Boa tarde, meu nome é Jonas Delecavi. Eu sou atualmente professor da UFOP, no curso de arquitetura em Ouro Preto. E quero começar... Anotando o meu horário. Quero começar agradecendo ao Felipe, Rafael, pela organização da mesa, aos outros componentes da mesa, pela parceria, pela interlocução, e aos organizadores da ANAPAR, que vocês que estão assistindo, que é a razão de ser disso tudo. E essa apresentação que eu vou fazer hoje é um desdobramento da minha tese de doutorado, que eu defendi na FAUS, no ano passado, sobre orientação do Zé Lira, que está aqui, da Cláudia Smith. E nesse pedaço da pesquisa, eu estou tentando entender a recepção do trabalho do Itafuri em Buenos Aires, para um grupo de jovens arquitetos, a partir do finalzinho dos anos 70. Então, é um trabalho sobre circulação de ideias, em que eu me pergunto sobre os modos em que o Itafuri foi lido, foi apropriado, qual o sentido de ler Itafuri naquele contexto, qual a produtividade dessa leitura, em paralelo a quais outros autores o Itafuri estava sendo lido, estava sendo transformado, mas também contra quem o Itafuri estava sendo mobilizado. Então, uma história que se dá muito ao redor do arquiteto argentino, Jorge Francisco Lierner. O Lierner passa três anos estudando em Veneza, com Itafuri e Giorgio Tiucio, entre 1974 e 1976, volta para o Buenos Aires, nos anos mais pesados da última ditadura argentina, e começa a organizar uns cursos de projeto História da Arquitetura, tudo muito informal, dentro de uma coisa também muito informal, chamada Las Coelita. E nisso vai se configurando um grupo de jovens arquitetos interessados em história. Em 1981, Itafuri vai a Buenos Aires, convidado pelo Glusberg, e o Lierner monta um grupo de estudo para fazer uma entrevista coletiva com ele, em que participaram alguns desses alunos que faziam cursos com o Lierner. E depois esse grupo cresce, se modifica um pouco, mas o que eu acho notável aqui é que parte desses historiadores da arquitetura, que estavam se formando naquela época, eram jovens, apesar de todas as diferenças, eles seguem uma colaboração até hoje. E eles se reconhecem, de fato, como um grupo que já não tem nenhuma instituição, nenhuma manifestação institucional, mas se reconhecem como um grupo com uma identidade historiográfica ancorada nesse primeiro encontro com a obra do Itafuri. Tem essa dimensão inaugural, essa saída do Itafuri a Buenos Aires. Essa foto é de 2016, de uma jornada preparatória para a publicação do livro Direita, exatamente sobre a visita de Itafuri na Argentina em 1981. É uma visita que agora, em agosto, vai fazer exatamente 40 anos. Da esquerda para a direita, os autores do livro, desse grupo, que se conformam no início dos anos 80, a Graciela Silvestre, a Naí Valencia, a Alejandro Crispiani, o Fernando Aliata, atrás, em azul, escondido, é o Adriano Gorelick, a Mercedes da Guerra, e o próprio Lerner, à direita. Então, depois que o Itafuri vai embora, esse pessoal se institucionaliza, pela primeira vez, como Departamento de Análise Crítica Histórica da Escolhita, e começa a publicar essa revista material dedicada à história crítica da arquitetura. Também muito informal, eram folhas datilografadas, fotocopiadas, encadernadas. E depois, por uma série de motivos, que não vem ao caso, eles saem da Escolhita, vão para a Sociedade Central de Arquitetos, e depois seguem para outros lugares. Mas, no início dos anos 80, nesse espaço social, institucional, que o Itafuri está sendo trabalhado intensamente em Buenos Aires. É importante comentar que o campo historiográfico argentino, naquele momento, em arquitetura, estava articulado ao redor de alguns temas e alguns autores bem específicos. E o Itafuri também estava sendo mobilizado como um instrumento para disputar esse campo, inclusive no sentido profissional do termo campo. Naquele momento, havia uma certa hegemonia da história da arquitetura vinculada ao patrimônio, que é algo comum no campo da história, mas particularmente interessada no tema da identidade, uma identidade que podia ser nacional, popular, latino-americana, e que o Gutiérrez é uma figura-chave, certamente. E eu vou ler aqui um trechinho da introdução ao terceiro número da revista Dan, que muda de nome de Dan para Dan, em que o Gutiérrez diz A tarefa de reconstruir a pátria grande encontra hoje múltiplos propulsores, e nós, do ponto de vista da arquitetura, queremos somar esforços para que nos permitam identificar o cerne comum, essa resposta multifacetada, mas conceitualmente homogênea. Por tudo isso, ele continua, a Dan se abre aos países americanos na busca de criar os testemunhos de um passado capaz de nos fazer refletir sobre a unidade de nosso destino cultural. Então, quer dizer, está aí a ideia de que existe uma essência comum aos países americanos, apesar das diferenças, e que, através do estudo do passado, seria possível reconstruir essa pátria grande, supostamente desmantelada, e que tenha um destino cultural único. Tem, portanto, uma ideia de futuro aí. Então, quer dizer, havia esse clima no campo da história da arquitetura, mas eu não quero fazer disso uma caricatura. Havia muitos matizes nesse projeto historiográfico, foram realizadas pesquisas importantíssimas a partir desses marcos, que eu valorizo, que eu acho que é importante, de fato, valorizar. E eu também não quero dizer que esse grupo de jovens arquitetos que eu estou apresentando aqui, que eu estou discutindo, estavam apenas se contrapondo ou reagindo a um campo historiográfico estabelecido, ainda que fosse isso também. Mas havia também uma série de debates com intelectuais fora do campo da arquitetura, como, por exemplo, aqueles vinculados à revista do Punto de Vista, enfim, e outros temas. Mas não há dúvida, ainda assim, que havia um projeto construtivo, propositivo, positivo para a arquitetura, rotulado aqui como nacional popular, encarnado na figura do Gutierrez. E era a esse projeto, que é a crítica negativa, radical, marcada pela leitura do Tafuri, que esses jovens arquitetos estavam se direcionando. De fato, tentando destruir esse projeto. Como o Rafael falou na apresentação, o projeto histórico de Tafuri, no projeto histórico de Tafuri, a crítica se propunha a revelar as mistificações, contradições, fazer explodir a carga de significado dos objetos. E era isso mesmo, era explodir a identidade nacional, explodir a identidade popular latino-americana, explodir qualquer essência, explodir qualquer unidade. Tem várias brincadeiras de palavra com o Tafuri. Aqui, eu lembro do... Eles eram rotulados um pouco como os Tafuriosos, que era uma brincadeira entre o Tafuri e os Furiosos. Então, tem um pouco esse clima também, de disputa, certamente. Mas o que eu queria comentar aqui, rapidamente, é que se havia uma radicalidade negativa na crítica, de explodir essas unidades, ela tinha também sempre um fundo comum meio construtivo. Talvez uma estrutura dialética, mas talvez também traindo o próprio discurso dessa negatividade radical. E para explorar isso, eu queria evocar aqui o conceito de crítica publicado no terceiro número da revista Materiales, que diz assim, o objeto da crítica, com C maiúsculo, é impedir a consolidação dasquelas representações do ambiente construído que se antepõe como obstáculo a uma melhor condição de vida. Ou seja, é destruir uma representação, mas sempre motivada pela construção de uma vida melhor. E a partir daí, eu queria fazer duas observações. Primeiro, a substituição do termo ideologia pela representação, que é uma substituição só parcial, na minha opinião, na obra do Tafuri. Mas isso é outro assunto. A ideia de ideologia como falsa consciência, está expressa, claro, por uma crítica da ideologia arquitetônica, de 1969, depois na nota, segunda edição de Teorias e História, que está incluída na primeira edição em espanhol do livro. E nessa nota, a ideologia é sempre definida simplesmente como falsa consciência. Mas já em 1975, no Arquitetura e Historiografia, que o Rafael comentou também, o Tafuri diz que definir simplesmente a ideologia como expressão de falsa consciência intelectual é no mínimo inútil. E no Projeto Histórico, de 1977, ele já está reivindicando a ideia de representações delirantes a partir de Freud. E um pequeno parêntese, eu acho que vale a pena comentar que se a recepção internacional, notadamente nos Estados Unidos, do Tafuri, foi muito marcada por esse projeto de crítica da ideologia, o Tafuri que chega em Borussia já é o do projeto histórico, o da esfera e do labirinto, interessado um pouco em outras perspectivas historiográficas. E esse deslocamento da ideologia para a representação se dá simplesmente porque a ideia de falsa consciência pressupõe uma verdadeira consciência. Ele fala isso. o Tafuri, que ser profundamente Nietzscheano significa abrir mão de qualquer verdade. Tem todo um contexto italiano também no campo da filosofia, da história das ideias, que faz parte dessas perspectivas Tafurianas que não vale a pena também evocar aqui. Mas, qual a questão que me interessa? Para ele, se toda representação é delirante, e ele traz isso de Freud, e se não há nenhuma verdade, como Nietzsche insiste, qual o papel de um historiador que é e que sempre foi politicamente comprometido? Como escolher qual representação demolir? Qual representação é melhor que qual? Eu encontro um pouco dessa resposta numa aula inaugural de um curso de Tafuri, que ele dá em Veneza, em 77, uns dois meses antes dele publicar o projeto histórico, que depois é traduzido e publicado no primeiro materiales em 82, em Buenos Aires. Então, essas conexões que eu estou tentando entender. E nessa aula, o Tafuri diz que o papel do historiador é simplesmente passar de um delírio a outro, passar de um sistema arbitrário a outro. E no meio da aula, ele se pergunta, retoricamente, qual delírio escolher? E ele responde, e numa citação literal aqui, entre aspas, ele diz, o termo fecundidade, um pragmatismo extremo. Então, é um Tafuri pragmático, um Tafuri militante, engajado nesse sentido. E eu acho que é uma busca pragmática que tem a ver com aquelas melhores condições de vida que eu estava comentando agora sobre o conceito de crítica na materialis. E essa tensão entre uma crítica negativa, demolidora, que explode as coisas, e uma construção pragmática, eu acho que está muito presente na entrevista que ele dá em Buenos Aires, em 81, e que é, obviamente, uma entrevista que impacta muito esse grupo de jovens arquitetos argentinos. E, no fundo, já terminando, eu acho que essa tensão entre negatividade e construção não só é muito fecunda, eu acho que ela é muito boa para a gente, como ela tem sido um marco de referência para vários trabalhos que partiram daquele contexto. Mesmo a crítica nacional popular, que eu representei aqui muito rapidamente, espero que não tenha sido de uma forma caricata pela revista Dana, era, de fato, impulsionada pela recusa de qualquer unidade, qualquer essência, qualquer núcleo duro, e nisso era uma crítica que era quase um ode à fragmentação, mas era uma recusa também ao nacional popular que se dava por um motivo absolutamente pragmático, a ideia de uma identidade regional para o Lernor e para aquele grupo, no meu entendimento, sairia pela culatra, ela embargaria certos discursos, reduziria a riqueza e o escopo de certas pesquisas transnacionais, de trocas recíprocas, ou seja, verdadeiras ou falsas, talvez seja menos importante essas noções de identidade. O fato, naquele momento, é que essa identidade impediria melhores condições de vida, que é esse o objetivo, digamos, da crítica radical que está posta ali. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Obrigado. Obrigado, Jonas. Passo a palavra, então, para o Luiz Florenci. Obrigado, Rafael. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre o resultado de um trabalho de pesquisa de mestrado que eu desenvolvi dentro do ciclo de pós-graduação da FAUSP, orientado pelo professor José Lira, universidade pela qual também me titulei doutor agora recentemente, também, orientado pelo professor José Lira, então o débito é gigantesco. Eu gostaria de abordar um assunto que foi muito abordado no primeiro capítulo da minha dissertação e que continuou, de certa maneira, sendo investigado em alguns aspectos dentro ou fora da pesquisa de doutorado, que é a discussão sobre as transferências, as relações entre as transferências físicas e as transferências intelectuais, bibliográficas, ocorridas dentro de uma geração da qual o Rainer Burnham se encaixa. A partir da pesquisa de mestrado sobre a produção e presença de Rainer Burnham nos Estados Unidos da América, eu encontrei um feixe de investigações relevantes sobre os efeitos da indignação intelectual da Europa para a América, seus efeitos nos usos da história e foco na questão da entrada do estudo da cultura popular, um dos desdobramentos da renovação acadêmica do ensino de arquitetura na segunda metade do século XX. Nesse contexto, o foco da minha pesquisa foi entender as especificidades da trajetória de Burnham no solo americano, uma parcela menos investigada da sua obra, em contraposição às produções de origem europeia, tanto em local quanto em interesse temática, que divergiu dos demais intelectuais da sua geração. No momento que ele toca no solo americano, seu interesse cada vez mais cresce em expressões da arquitetura popular e expressões das apropriações da arquitetura local. Além da mudança de sua produção, outrora, dedicada à historiografia da arquitetura moderna e seus mestres como Pevs, Nerguidion, que não só eram objetos da sua pesquisa, mas também eram interlocutores, dos quais ele já exercia uma certa crítica pesada desde o seu primeiro trabalho, que foi o produto da sua pesquisa de doutorado, que é o Teore e Projeto na Primeira Era da Máquina. Ele parte, então, a narrativa das paisagens vernaculares americanas, seja nas investigações sobre o deserto americano, sobre o parque industrial da virada do século XIX, sobre as formações dos espaços, das paisagens populares nas grandes cidades das quais se destacam Los Angeles nos trabalhos mais provocadores em relação a esse input do popular, do vernacular, do mundano, da arquitetura cotidiana e mostra essa transformação desse historiador, que era o típico ciclista londrino, para essa figura mais exótica, que é a figura do cowboy da arquitetura moderna, absorvido pelos símbolos e motivos da produção vernacular popular dos Estados Unidos. Voltando um pouco atrás, a gente fala qual é esse campo de migração do qual o bano vai fazer parte e, ao mesmo tempo, vai se descolar, tanto física quanto intelectualmente. A gente está falando de algumas ondas de migração, destaca-se a importância da primeira grande onda de migração vinda da Europa no século XX, que ocorre também no século XX, onde exílios forçados relacionados às perseguições dos regimes totalitários do eixo trazem para uma situação onde a gente tinha uma escola ainda muito referenciada no esquema Belas Artes, traz a influência e a remoldagem dos cursos de arquitetura para o pensamento por trás dos cursos de história e crítica, por profissionais imigrantes europeus que tinham uma visão completamente diferente do uso da história, trazendo uma bagagem relacionada à consolidação do movimento moderno e traz também uma retomada dos elementos essenciais trazidos pelos artefatos históricos da arquitetura. Não é exatamente um apagamento da noção de história, mas com certeza existe um hiato onde a história passa a ter uma operatividade completamente diferente dentro de um esforço para construir uma nova tradição que legitimasse a prática moderna e coloca o passado eclético como um problema dos meios acadêmicos renovados. Com isso, o ensino da arquitetura também foi, de certa maneira, reduzido ou banido das instituições americanas durante duas décadas sobre o argumento de que a imposição de formas do passado coibiria o aluno da arquitetura na sua busca pelo projeto original, baseado na abstração cubiça ou na forma pura, como eram alguns exemplos no caso, o feixe do cânone principal e o retorno da história da arquitetura por coincidência também é inteiramente impactado por uma nova onda migratória que viria numa situação pós-guerra na segunda metade do século XX, onde a gente se destaca com uma geração de migração que está muito relacionada à década de 60. Já falando um pouco sobre a questão de onde está vindo esse interesse pelo vernacular, o meu trabalho investigou também as origens dessa contraposição em relação ao acadêmico e sismo moderno que é trazido dentro da Inglaterra pelos integrantes do Independent Group que trazem um interesse renovado pela cultura estadunidense, pelo americanismo e também trazem um interesse especialmente claro pela arte pop pelas reproduções pop pela cultura descartável e pela provocação de que os arquitetos na sua ênfase nos estudos acadêmicos nas normas puras e no interesse abstrato na industrialização e na tecnologia deixavam para trás alguns dos outros elementos que estavam sendo reproduzidos cada vez mais intensamente nessa sociedade de cultura de consumo de massa. Interessante pensar que a obra mais impactante de Burnt sobre a arquitetura moderna americana que na verdade eu faço essa provocação falando que a arquitetura moderna apesar de estar totalmente distante daquilo que veio sendo narrado como arquitetura moderna o livro Los Angeles ele é produzido ainda quando o Burnt está no processo de migração parcial para os Estados Unidos ele escreve esse livro em visitas aos Estados Unidos mas ainda mantinha sua residência principal em Londres e o trabalho dele é um trabalho que passa faz um deslocamento completo da temática eu acho que essa é a grande provocação que o Burnt traz no discurso da historiografia é buscar uma nova temática buscar um novo objeto e trazer ele para um patamar de igual importância a outros elementos da produção arquitetônica e é muito importante o destaque desse estudo que passa a ser um dos objetos interessantes que não é um estudo historográfico monográfico nem biográfico e sim um estudo da paisagem no caso a paisagem de Los Angeles que desafiava a arquitetura moderna era traduzida pelo conceito um conceito provocador e inovador de ecologias urbanas essa provocação à historiografia dominante e ampliação do significado da arquitetura bem como pela apropriação e expressão do cotidiano em pé de igualdade com as inspirações da alta arquitetura erudita formaram esse arcabouço teórico que permitiu emoldurar a cidade não existia outra maneira de trazer significado para os fenômenos que desafiavam a historiografia moderna até então e a partir desse momento nessa aproximação com a noção da paisagem o Banama acaba se aproximando de escolas acadêmicas americanas já não aquelas pelas quais a maioria da sua geração se destinou que era na costa leste mas ele acaba se destinando a dialogar a ter uma interlocução com grupos da costa oeste da qual a gente está com alguns pesquisadores e profissionais como o Denise Scott Brown Gendlin Wright e onde eu vou chegar que é um dos investigados também na minha pesquisa de doutorado que é a J.B. Jackson aqui a gente vê as imagens do trabalho isso aqui são materiais retirados do Instituto Goethe onde a gente tem os arquivos fotográficos e historiográficos de Ryan Urban e a percepção dele os interesses os desenhos que ele faz inclusive menciona o deserto como um anti-arranha-céu é muito interessante a paisagem do deserto provocando uma mudança de escala de vertical para horizontal buscando outras monumentalidades esse livro que é de 82 já mostra um bano muito mais maduro na pesquisa da paisagem e já mostra um bano que já teria passado por alguns anos de experiência de relação com outros pesquisadores da qual destacou John Brickerhoff Jackson J.B. Jackson que é um pesquisador que se auto-intitula como pesquisador da paisagem cultural teve grande influência nos cursos de pesquisa que se chama Environmental Studies que se colocam em algumas faculdades alguns núcleos como a Universidade da Califórnia como um contraponto ao estudo da arquitetura e coloca uma discussão muito importante que passa a ser uma discussão sobre as paisagens construídas pelo homem no meu trabalho de doutorado inclusive a gente fala bastante sobre a pesquisa das estradas das paisagens construídas pelas autoestradas pelos passeios pelas circulações veredas e estradas de terra americanas mas também era outro objeto interessante pesquisa também de outras produções vernaculares como os casebres fábricas pequenas lojas a gente pode ver até o último livro publicado de Bannon que é a Concrete Atlantis Atlântida de Concreto fala bastante sobre essa arquitetura que ele de maneira provocativa tira do campo do vernacular e coloca como uma produção legitimamente erudita da arquitetura destacando seus próprios heróis como Ernest Branson como já conhecidos Albert Kahn e eu termino um pouco essa fala mostrando como existe uma aproximação que foi investigada no mestrado e também no doutorado que coloca essa abertura do campo historiográfico para entender elementos da produção vernacular tentando de certa maneira quebrar um pouco esse grande pacote do vernacular como um manancial enorme de coisas que você consegue você forçosamente coloca no mesmo rótulo e ele começa a trazer discussões sobre as paisagens industriais produtivas ligadas à infraestrutura ligadas ao vernacular comercial termo utilizado inclusive porventura e por spot ground e a gente percebe com mais clareza onde o Bannam mencionou principalmente em Santa Cruz na Califórnia essa dissolução entre estudos da paisagem estudos da arquitetura e estudos do design acho que acredito que esse então acaba sendo a grande provocação dele a historiografia que é a abertura do léxico bom eu termino aqui para me dilatar mais queria agradecer obrigado Luiz e agora eu passo a palavra para o outro Luiz o Luiz Recaman obrigado Rafael obrigado a todos vou fazer uma pequena apresentação espero que funcione apareceu sim estamos vendo eu vou ler vocês me desculpem boa tarde a todos eu agradeço o convite dos organizadores desta mesa e do evento devido ao tempo curto deixemos de lado a problematização da noção de crítica radical e sua relação com a arquitetura aponto apenas as suas dimensões constituintes fundamentais a radicalidade do pensamento e a radicalidade do processo social seu pressuposto é a existência de uma relação histórica específica entre elas seja um processo revolucionário em curso e teorizado ou a alienação e reificação das massas teorizadas ou ainda a cisão entre pensamento e praxis consumada o possível congelamento do processo social contemporâneo neste último caso com grandes dificuldades de teorização crítica em relação à arquitetura a crítica radical se constituiu como crítica ideológica ou seja a relação entre as formulações estéticas do modernismo e as contradições do capitalismo industrial navegamos nesse momento nas águas da sociedade de massas e suas implicações na produção reprodução e consumo as diferentes concepções sobre o que a ideologia durante o século XX balizam nesse caso as interpretações sobre o movimento moderno e as explicações sobre a derrocada de seus princípios a partir dos anos 60 a crítica radical na arquitetura reverbera as apostas da revolução cultural dos anos de crescimento econômico entre a segunda guerra mundial e a crise global dos anos 70 estamos ainda falando em revolução mas a percepção do conflito migrou para a esfera simbólica e os poderes e a opressão nela envolvidos nesse ponto esclareço dois eixos da crítica à arquitetura moderna realizadas nesse ambiente consciente dos efeitos da ideologia do capital sobre as massas urbanas o primeiro eixo já bastante debatido é a reflexão de Tafuri que reconhece a subjugação dos processos artísticos das vanguardas históricas aos ditames do desenvolvimento capitalista a tal ponto que a dimensão negativa da estratégia modernista se dilui na positividade das formas de programação e design o crítico italiano segue o roteiro elaborado desde pós-guerra por Adorno e Horkheimer que estendera essa lógica ao todo da cultura e sua relação com a sociedade de massas na medida em que o espaço de ação autônoma da arte moderna se reduz drasticamente ou se esgota o eixo da transformação se desloca para o processo social que em uma possível emancipação histórica conduziria a arquitetura a um novo sentido e renovação segundo Tafuri A lógica imanente da arquitetura moderna levou ao seu esgotamento e à subsunção à funcionalidade sistêmica Nessa condição é apenas possível a teoria arquitetônica uma crítica radical que pressupõe a nulidade de qualquer elaboração formal No mesmo momento final dos anos 60 Adorno se deparava com um muro intransponível na medida em que não compartilhava das expectativas em relação às rebeliões que agitavam o mundo O segundo eixo da radicalidade crítica que destaco é a reflexão de Lefebvre sobre especialmente o urbanismo moderno Suas conclusões são igualmente radicais no sentido tafuriano do vínculo intrínseco entre racionalidade sistêmica e forma urbana e portanto a impossibilidade de ação crítica via projeto Mas uma diferença fundamental Lefebvre tem como objeto o planejamento urbano que varreu a França dos 30 gloriosos ou seja a estratégia produtiva do estado social Se não plenamente social o urbanismo viarista e a produção habitacional massificada são o que caracteriza a explosão da mancha urbana Para Lefebvre o urbanismo moderno é ideológico ou seja desenha o espaço urbano segundo princípios de universalidade racionalidade higienismo funcionalidade igualdade etc mas constrói a homogeneidade a alienação mais eficiente porque imbricada na vida cotidiana e a segregação para ele esse é o oposto do que poderíamos considerar como urbanidade aí nos afastamos de Itafuri Lefebvre considera o urbano uma virtualidade ou seja a realização emancipadora da urbanização global que estaria inscrita contraditoriamente na revolução produtiva da globalização esta traz a metrópole para o centro das decisões econômicas diferente da lógica suburbana da industrialização uma oportunidade revolucionária segundo o autor para que a lógica histórica da cidade do urbano voltem a se estabelecer heterogeneidade simultaneidade e apropriação criativa o esquema tafuriano vanguarda e furdismo teria desconsiderado uma dimensão da vida social que para o filósofo francês era fundamental a vida cotidiana como outros autores a questão da relação entre ideologia geomônica e as práticas alienadas deveria ser encaminhada para um ambiente social que mediasse essas polaridades consciência e conduta assim surge um universo a ser considerado no qual as grandes ideologias tornam-se práticas cotidianas em dois sentidos o automatismo da vida e as táticas de resistência do mundo da vida essa equação levou Lefebvre cada vez mais em direção à compreensão do espaço moderno e às possibilidades de revolução social no final dos anos 60 ao mesmo tempo que tafure o pensador francês coloca a questão urbana e espacial no centro de suas reflexões o deslocamento crítico em relação ao arquiteto italiano está escrito nas diferentes perspectivas em relação tanto ao Estado a socialdemocracia do entreguerras e a do pós-guerra e inevitavelmente os resultados de suas práticas espaciais urbanismo utópico e realizado por um lado e a disseminação global do planejamento estatal por outro tafure reconhece esses dois momentos mas os qualifica como ideologia da planificação e realidade do plano talvez subestime que a planificação econômica se direcionou no segundo pós-guerra tanto a produção quanto a reprodução do capital para esta o controle e formalização do espaço se tornou essencial o fim ideológico do movimento moderno de 1930 para tafure tornou realmente a arquitetura e o urbanismo um suporte marginal do processo produtivo mas a magnitude da transformação do território levada a cabo pelos Estados desde os anos 40 carecia de uma formulação mais explícita e demorada e nela Lefebvre encontrou possibilidades de ação mais abrangentes que tafure ainda que da mesma maneira radicalmente críticas o espaço social da apropriação e o espaço empírico da cidade que a consagra apontam para uma ação que paradoxalmente inclui estratégias inerentes à projetação do espaço urbano não podemos discutir aqui a sobrevida do urbanismo na perspectiva leferiana mesmo porque de lá pra cá enfrentamos o seu fim de linha dito isto aposto perdão dito isto aponto rapidamente algumas decorrências para pensarmos as contradições de uma metodologia crítica em contexto social brasileiro tanto a experiência pioneira da república de Weimar quanto o estado do bem-estar social do segundo quase guerra tem como base uma formulação social e política distinta em relação às experiências desenvolvimentistas que estiveram diretamente relacionadas à formação da arquitetura brasileira da mesma maneira pensar as expressões artístico-culturais modernas também como ideologia igualmente exigem um deslocamento desse conceito para uma conjuntura desigual combinada no momento de modernização e pertardio brasileiro as contradições entre o processo de metropolização e o desenvolvimento capitalista ou seja as contradições da produção de nosso espaço urbano foram de outra ordem em relação àquelas que ensejaram a radicalidade da vanguarda continental europeia que questões permitiram a formação da arquitetura moderna brasileira depois dos anos 30 na medida em que as possíveis expressões antiliderais dos empresários a ordenação do território em relação ao caos metropolitano e as de classe habitação social inexistiram na formulação de uma resposta urbanística e arquitetônica essas questões inexistiram aqui a demanda era simbólica a identidade nacional ad hoc para a consolidação do estado nacional que iria modernizar o país e permitir o desenvolvimento produtivo grandiosidade infraestrutural versus racionalidade industrial e não existe ideologia no sentido desempregado pelos dois autores acima destacados nem prefigurações de ordem e homogeneização fordista nem racionalização produtiva implicando o desenho funcional do território urbano e regional sem qualquer aderência a uma dinâmica social em constituição burguesa proletária ou popular as ideologias de identidade nacional de cima para baixo se apoiaram em um frágil sentido da unidade de um país continental essa potência foi extraordinária o que denota o realismo da estratégia a crítica ideológica ao movimento moderno em arquitetura feita por Tafuri tem grande utilidade exatamente em uma falta a análise da arquitetura moderna em seu êxtase realizada fora do núcleo original moderno Europa Central especialmente em lugares improváveis como o Brasil dos anos 40 eu já discuti isso em outros momentos passo adiante ao refletirmos desautorizadamente em termos lefialianos em sua crítica à racionalidade estatal e seu correlato ideológico do urbanismo moderno teríamos que considerar a ausência de nitidez entre Estado capital e sociedade no Brasil e a frágil base ideológica e política da versão local de Estado social A que racionalidade produtiva e social esse Estado reage levando em conta a dependência estrutural do capitalismo brasileiro em relação ao próprio Estado o capitalismo brasileiro dispensou as fórmulas social-democráticas de controle e promoção da classe trabalhadora bem como estimulou as ações coercitivas e autoritárias assim trata-se de uma racionalidade produtiva que dispensou a racionalidade territorial a ideologia moderna simplesmente não fazia ou ainda não faz nenhum sentido nessa equação de modernização conservadora termino com uma questão qual crítica radical portanto é possível nesse quadro histórico temos escolhido a autópsia da forma mercadoria do produto arquitetônico desvendando sua composição capitalista e seus métodos de alienação do trabalho o artefato bruto da construção local não permitiria então quaisquer considerações ideológicas quer sejam aquelas do impulso universalizador da vanguarda quer seja a racionalidade simotopia que o capitalismo social implantou no segundo pós-guerra acredito que talvez tenhamos deixado passar por conjunturas históricas compreensíveis a grande e eficaz crítica sobre a relação entre arquitetura planejamento com a segregação social realizada na produção do nosso espaço social a arquitetura brasileira social intetrou os mais evidentes mecanismos de segregação ainda que buscando realizar o seu contrário não existe outra possibilidade de mediação para o mundo histórico que o urbano este tem qualidades espaciais e sociais que a arquitetura moderna desprezou quer seja em suas versões ideológicas quer sejam as versões possíveis da modernidade brasileira nas primeiras um anti-urbanismo programático na segunda um anti-urbanismo atálico é nesse sentido que podemos reavaliar algumas contradições formais e sociais que pavimentaram o caminho da arquitetura moderna até os dias de hoje obrigado obrigado Luiz então posso falar para o Felipe muito bom boa tarde a todos queria começar agradecendo os organizadores do Sexto Não Parque por todo o esforço em providenciar tudo o que foi necessário até aqui para esse enorme evento agradecer aos meus colegas de mesa com quem tenho a honra aqui de compartilhar esse trabalho e apresentar um trabalho que eu iniciei já faz cerca de 15 anos e que virou um TFG com o professor Zé Bira já faz também mais de uma década e desde então venho trabalhando bastante com a perspectiva historiográfica de Sérgio Ferro bom então como o tempo aqui é limitado e o nosso objetivo é ter uma discussão eu vou tentar basicamente explicar o título dessa comunicação negatividade praxis na perspectiva historiográfica de Sérgio Ferro enquanto eu preparava essas notas eu me dei conta de que talvez alguns aqui não conheçam Sérgio Ferro outros talvez conheçam um pouco de sua atuação como arquiteto ao lado do Rodrigo Lefebvre e do Flávio Imperio entre 61 e 70 e que polarizou a FAUSP ao propor um retorno da escola artiguista à realidade brasileira provavelmente muitos aqui já leram o canteiro e desenho publicado em duas partes entre 1976 e 1977 e estão a par de sua formulação marxista sobre o papel da arquitetura no complexo da construção os mais informados devem saber da militância de Sérgio de sua prisão pelo regime militar e de sua subsequente partida para a França onde reside até hoje quem já folheou a coletânea arquitetura e trabalho livre organizada por Pedro Arantes em 2006 deve ter tido um contato maior com o conjunto de sua obra escrita em grande parte desenvolvida enquanto lecionou na escola de arquitetura de Grenoble entre 1973 e 2000 e por que perspectiva historiográfica de Sérgio Ferro é certo que Sérgio Ferro não é um historiador da arquitetura no estrito senso e que sua grande contribuição teórica ultrapassa as questões da historiografia da arquitetura por outro lado não devemos perder de vista que o autor sempre escreveu e lecionou sobre estética e história da arte no Brasil e na França e que sua produção mais recente ainda em parte inédita no Brasil se debruçou sobre obras específicas como o Convento de La Tourette de Corbusier ou a Capela Metis de Michelangelo ou então sobre a história dos novos materiais de construção como o concreto e o ferro mas sempre analisando esses temas a partir da divisão social do trabalho e considerando de um lado a história social do trabalho e de outras inovações formais técnicas e simbólicas com as quais os artistas plásticos se distinguem dos artesões desde que se aposentou da escola de arquitetura de Grenoble ferro vem dedicando principalmente a uma história de longa duração da arte e da arquitetura que eu penso ser uma crônica de longa duração ao mesmo tempo esquemática e ilustrada por detalhes de obras específicas personagens conhecidos e desconhecidos e eventos políticos e sociais que extrapolam a história da arte da arquitetura e da construção Sérgio Ferro trabalha com uma teoria uma adaptação das categorias marxistas fundamentais para pensar a produção de valor no campo da construção somada a uma boa dose de teoria crítica frankfurtiana para incluir o papel irracional da arte como mediadora da produção racional do valor temos assim uma dialética do esclarecimento envolvendo arte e construção se essa dialética pode ser pensada no interior da produção de uma obra específica como Ferro fez em diversos textos de crítica ou mesmo em suas manografias o nosso autor não hesita em transpô-la para um esquema histórico de longa duração como aliás faz Marx essa teoria possui um caráter negativo à medida que não apresenta saídas não possui um polo positivo no qual uma praxis possa se basear assim como para Walter Benjamin ou Theodor Adorno a modernidade se apresenta antes como uma tragédia essa negatividade que os arquitetos reconhecem como abandono da profissão como uma crítica de tal forma radical que interrompe a possibilidade de continuar atuando o que não deixa de ser aliás uma forma de desconsideração pela crítica para se reproduzir os hábitos e o que é mais grave me parece a perda de uma oportunidade de se aprender com a prática enfim essa negatividade própria da crítica descomprometida com o estado das coisas crítica radical encontra uma genealogia em Sérgio Ferro que já foi bem traçada desde sua formação intelectual principalmente nas leituras dos pianos de Marx na segunda metade da década de 60 quando a ampliação da bibliografia e das interpretações da teoria marxista se deu por diversos caminhos da crítica literária à psicologia da contracultura à identidade terceiro mundista das artes à resistência armada mas o que interessa nessa negatividade para a perspectiva historiográfica de Sérgio Ferro é por um lado a recusa à operatividade a crítica do modernismo ao modernismo e ao classicismo como faces de uma mesma moeda a sobreposição de uma imagem que não corresponde à construção real e que no entanto representam construções eu enxergo muita semelhança entre a teoria mobilizada por Sérgio Ferro em sua perspectiva historiográfica e o pensamento benjaminiano com o progresso e eu faço esse paralelo porque assim como o Benjamin há uma concepção de história em ferro que é aberta e que o afasta da resignação passiva uma de suas falas recorrentes principalmente com jovens é de que há insurgências acontecendo de que as ações dramáticas violentas e desproporcionais do poder dominante são sinais de que o sistema já não se sustenta com facilidade e que assim como aconteceu em outros momentos da história e ele cita sempre a década de 60 como um momento vivido uma nova oportunidade pode estar se anunciando no horizonte é importante sublinhar a distância entre essa perspectiva de risco da história da história aberta e de oportunidades revolucionárias em relação a teleologia do progresso passiva e presente em boa parte do chamado marxismo ortodoxo assim eu quero propor pensar a praxis do Sérgio Ferro não apenas na dimensão política mais direta de seu apoio incondicional ao MST ou aos mutirões autogeridos ou seu engajamento na resistência à ditadura militar embora esses sejam temas inevitáveis eu estou pensando a prática contida no trabalho intelectual e reflexivo de Sérgio Ferro com a história da arte e da arquitetura em sua resistência ao progresso e seu cultivo da erudição e do saber provenientes do ofício uma atualização do que ele e Lefebvre chamaram de situação no conflito em texto de 1963 mas uma situação no conflito levada e vivida dentro do campo da arte e da arquitetura se a crítica é fundada na negatividade penso que boa parte dessa atitude prática desse enfrentamento com a obra e com o ofício tenha vindo de Flávio Mota de quem Ferro foi aluno e assistente e talvez de Pietro Maria Bardi que diversas vezes o aconselhou uma entrada pelas artes plásticas um método baseado na apropriação e na transformação do material visual em novos trabalhos eu trouxe aqui algumas imagens da casa atual de Sérgio Ferro em Grignan que fica num clave medieval no meio da França para mostrar que se Ferro deixou de atuar profissionalmente como arquiteto desde que se mudou para a França é verdade ele nunca deixou de experimentar ainda que marginalmente suas hipóteses sobre arquitetura na prática também pode parecer uma prática burguesa e um tanto recuada ou excessivamente discreta para um militante mas assim como em sua pintura é do cultivo dessas experiências com o máximo de autonomia possível que Ferro consegue enxergar a obra de Van Gogh ou Le Corbusier do ponto de vista do produtor para concluir negatividade e prática se articulam dinamicamente na perspectiva historiográfica de Sérgio Ferro e chamo de perspectiva porque penso que muitas de suas proposições mal começaram a fructificar entre nós para nos valermos de sua crítica radical devemos pensar a história da arquitetura como uma parte da história da construção e essa como uma parte da luta de classes me parece interessante que esse olhar crítico sob cânones da arte e da arquitetura ocidental europeia e por isso mesmo colonizadores tenha partido de um brasileiro que viveu a construção de Brasília quando jovem e se formou discutindo os impasses do subdesenvolvimento por fim a última lição que gostaria de pontuar da perspectiva de Sérgio Ferro é que arte e arquitetura devem continuar sendo cotejadas juntas mas também que devem ser consideradas em suas distinções fundamentais relativas aos papéis de seus produtos na produção a crítica radical em ferro é tão dependente da praxis quanto a praxis é da crítica Obrigado Obrigado Felipe e eu passo a palavra para o Zalira Boa tarde a todos obrigado aos organizadores do evento aos coordenadores da mesa meus colegas enfim não é fácil falar depois de apresentações tão boas tão ricas e que já nos colocam tantas questões às vezes até maneiras diversas de pensar a crítica a radicalidade mesmo as questões de valor estético social de mercadoria enfim sem dúvida nessa mesa e nessas gerações que meus colegas interviram é difícil é difícil separar a história de crítica aliás é talvez desnecessário separar a história de crítica ao mesmo tempo uma crítica sem perspectiva histórica não faz muito sentido eu vou me deter porém num tipo de numa reflexão sobre um tipo de escrita aqui no Brasil enfim um tipo de escrita diretamente ligada a produção contemporânea os debates contemporâneos de arquitetura e que se utilizam de recursos de espaços de retóricas e mesmo de uma temperatura muito peculiar que eu estou chamando de crítica e perante públicos ou destinatários também muito diversos de outras modalidades de escrita nem sempre tão especializados mas um tipo de escrita que desde os anos 50 aqui no Brasil vem sendo identificada como ausente como pobre como indigente mesmo enfim desde os anos 50 e até hoje é quase que um 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 mantra falar dos obstáculos à constituição de uma crítica de arquitetura sobretudo se comparado a outros campos onde o funcionamento da crítica como nas artes plásticas na literatura no teatro no cinema desde os anos 50 no país já funcionava um 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 sistema muito orgânico de de relações entre atividade crítica e atividade criativa mas enfim a verdade é que no meu ponto de vista já é possível falar a partir dos anos 50 de um ambiente crítico se estruturando no país no âmbito da arquitetura e ele não pode e se ele não pôde chegar à mesma organicidade ou à mesma produtividade de outros países do ponto de vista da história da crítica de arquitetura nem sempre ele se mostrou ele se mostrou tão complacente assim tão imparcial tão lisonjeiro com relação à produção de seu tempo quem eram esses críticos que começavam a emergir nesse momento eu diria que basicamente eles provinham de três grandes lugares de um lado a crítica de arte propriamente dita ou a teoria da arte propriamente dita com alguns dos nomes aqui citados como Bardi Lourival Gomes Machado Mário Barata Mário Pedrosa Geraldo Ferraz Flávio Mota Evaldo Coutinho atraídos da arte para a arquitetura pela visibilidade e a relevância institucional que a produção arquitetônica vinha adquirindo em parte ela era composta por arquitetos praticantes enfim que também se colocaram essa tarefa de intervir no debate ideológico no debate programático no debate estético enfim como Lúcio Costa Oscar Nemaia Lina Barra de Artigas e outros Mindlin Corona Júlio Katinski Joaquim Cardoso engenheiro enfim mas também por profissionais talvez mais jovens em sua maioria formando-se nos anos 50 para os anos 60 mas não todos que já pareciam antecipar carreiras e frontes de intervenção mais especializados como críticos como teóricos como professores como preservacionistas ou como historiadores a exemplo de Luiz Saia Paulo Santos lá atrás mas Edgar Greif Alfredo Brito Nestor Goulart Carlos Lemos Alberto Xavier e Sérgio Ferro eu diria que essas são sim até os anos 70 as três grandes linhagens e proveniências da crítica de arquitetura e só esses nomes já mostram lembrar esses nomes já mostra que ela não foi tão indigente e pobre assim seria impossível entrar mais em detalhes ou revisar aqui toda essa história primitiva da crítica entre nós os seus desvios e derivações a partir dos anos 70 os seus paralelos e trocas internacionais dentro e fora do campo disciplinar as primeiras monografias sobre a história da crítica e dos críticos de arquitetura no país estão apenas começando felizmente estão começando são de ótima qualidade por sinal mas a variedade de orientações teóricas e poéticas as agendas políticas e culturais implicadas para cada um desses personagens ou os itinerários individuais singulares que eles trazem que eles projetam são muito multifacetados são muito variados e ainda precisam ser examinados em minúcia e em conjunto para que a gente possa ter uma visão mais clara do que é esse universo eu fiz uma versão inicial mais curta desse texto dessa fala aqui para um livro americano há uns quatro anos chamados Arquitetura Beyond Criticism e recentemente publiquei na revista Arquiurbe um número organizado por sinal pelo Felipe Contier pela Ana Paula Cury pelo Cláudio Amaral e a Ana Buin em torno da arquitetura nova num artigo chamado Arquitetura Crítica Radical e Revolução do Brasil portanto eu não vou aqui repassar em detalhe as questões que eu a princípio havia pensado trazer aqui mas a ideia basicamente desse artigo dessa reflexão foi revisitar algumas perspectivas individuais no caso Mário Pedrosa e Sérgio Ferro que me pareciam exemplares de uma certa inclinação dentro desse momento dentro desse universo de escrita uma inclinação que teria atingido um nível ao meu ver exemplar de versatilidade intelectual de criatividade analítica de produtividade inclusive operativa e talvez das melhor posicionadas das posições melhor posicionadas em relação às orientações locais e internacionais disponíveis para o exercício da crítica e refiro justamente ao que estou chamando de inclinação radical a ideia foi justamente reconectar alguns de seus momentos no caso Mário Pedrosa e Sérgio Ferro ao exame da arquitetura moderna produzida no Brasil de modo a esclarecer essas posições ainda que minoritárias extremamente qualificadas e consistentes radicalidade foi tratada pelos autores aqui nessa mesa parece ser tratada pelos autores aqui nessa mesa de múltiplas maneiras aliás esse pode ser um ponto interessante a gente discutir mas eu acho bom fazer uma digressão sobre a noção de radicalidade com a qual estou trabalhando ao menos nesse contexto brasileiro não sei se é válido para o contexto latino-americano por tendência radical por inclinação radical eu estou propondo pensar um conjunto de posições que parecem ter resistido a um inconsciente coletivo excessivamente reacionário que diferentemente de outros países latino-americanos vinha prevalecendo no Brasil como ainda grandemente prevalece no Brasil entre as elitres letradas e profissionais e não apenas entre as elites econômicas e políticas é verdade que essa tendência radical eventualmente moldaria na literatura e no pensamento social uma tradição sensível aos problemas sociais e culturais urgentes de cada momento ou a seus dilemas estéticos correspondentes tendendo a pensar esses dilemas como um todo seja na escala da nação seja na escala global da modernidade uma tendência intensamente enraizada nas classes médias ilustradas das cidades essa tradição radical na crítica frequentemente tendeu no Brasil a se identificar com questões postas pelas camadas urbanas pelos trabalhadores ou por grupos dissidentes na política e na estética por vezes assumindo plataformas revolucionárias é claro não preciso lembrar que tanto Mário Pedrosa quanto Sérgio Ferro foram exilados no início dos anos 70 é claro que embora o pensamento do crítico radical pudesse avançar para posições realmente transformadoras ela também poderia recuar a posições conservadoras como notou Antônio Cândido nesse texto que inspirou essa minha reflexão operando no interior de uma sociedade subdesenvolvida carregada de resíduos eu diria também de excedentes coloniais escravocratas e oligárquicos e alvo recorrente de interferências militares o radicalismo brasileiro apesar de sempre politicamente orientado e mesmo revolucionário por vezes pareceu apontar para objetivos moderados ou contraditórios ao tratar dele Cândido não se referia a nossos personagens naturalmente mas especificamente a obra de Nabucco de Manuel Bonfim e Sérgio Buarque de Holanda seja como for eu tentei destacar nos dois personagens aqui focalizados também essas possíveis ambiguidades entre compromisso radical com a transformação política e estética e sua eventual transigência com narrativas reconciliadoras pois o encontraremos profundamente enraizados entre arquitetos críticos os mais variados assumida ou não assumidamente ou não radicais de arquitetura no Brasil em suas causas em suas buscas recorrentes por uma identidade nacional pela modernização pela autonomia cultural do país em deveres autoimpostos pelos críticos e arquitetos com relação à construção do Estado nação da ordem social burguesa de uma cultura nacional ou nacional popular enfim do país moderno esclarecido como em muitas das respostas ao subdesenvolvimento e ao atraso Mário Pedrosa entre as décadas de 50 e 60 e Sérgio Ferro da década de 60 a de 70 quem poderíamos sugerir a contra gosto também também o nome de Otílio Arantes a partir dos anos 80 parecem ao meu ver representar alguns dos esforços mais proeminentes de construção desse fronte radical e revolucionário na crítica arquitetônica no Brasil contemporâneo porque ao avançar os limites de certo radicalismo e oscilando entre a vanguarda política e a vanguarda artística cada um deles a seu modo e por vezes de maneira interligada parece ter extraído do marxismo do trotskismo da teoria crítica e claro da circunstância brasileira flagrada de um ponto de vista ao mesmo tempo nacional e contemporâneo efeitos originais de desprovincianização seja em relação à maneira como se entendia a produção arquitetônica brasileira de maneira muito isolada em relação à produção internacional como algo singular uma dicção própria etc seja em face da modernidade arquitetônica e a modernidade crítica globais como disse eu não não tive nem vou ter condições de desenvolver muito isso ainda bem que o Felipe já introduziu aqui o Sérgio Ferro enfim eu apenas notaria que em Mário Pedrosa a aposta a partir de certo momento dos anos 40 dos escritos sobre Calder nas questões de apreciação estética das obras ou de revolução sensível parecem guiar-se a problemas também mais gerais colocados pelo presente não há uma contemplação desinteressada de obras desinteressadas etc questões por exemplo como o nexo entre visualidade e percepção ou entre percepção visual e vida emocional da coletividade há questões como a relação entre arte e tecnologia entre arte e espaço público questões ligadas ao lugar das utopias num país como o Brasil e na sociedade contemporânea a apreciação estética do Mário Pedrosa incompreensível sem essas referências às questões que estavam brotando naquele momento o foco o seu foco ao campo dos procedimentos artísticos ao meu ver era o tempo inteiro orientado por um juízo de valor e de atualidade perante os dilemas ético-políticos contemporâneos e se tanto para Mário como para Sérgio foram se tanto Mário como Sérgio foram fortemente marcados pelos momentos em que escreveram fechamento e enorme criatividade modernização e ditadura industrialização e subdesenvolvimento diante da arquitetura e suas abordagens me parecem das mais originais e revigorantes naquele momento em sintonia inclusive com o estado de espírito internacional que nem sempre é notado no que concerne a crítica e a produção arquitetônica pensemos por exemplo na fadiga com o funcionalismo tão forte desde os primeiros escritos de Mário Pedrosa nos anos 50 sobre arquitetura no início dos anos 50 ou a reabertura para a questão da autonomia como enfrentar a questão da autonomia das obras autonomia da estética a inscrição econômico política social e material da arte e da arquitetura aposta em práticas arquitetônicas críticas liberadoras não projetadas para não falar da aproximação a teorias absolutamente pregnantes naquele momento em cada um desses momentos como a Gestalt Marx releituras de Freud releituras de Hegel de Marx a Pisa a Saussure a Barth a Foucault ao tentarem para concluir ora para a produção da arquitetura ora para a sua experiência e significação as abordagens desses dois críticos radicais não me parecem apenas relevantes para o entendimento da produção e da recepção arquitetônica num país como o nosso num país em desenvolvimento subdesenvolvido como o Brasil mas me parecem que são capazes de ampliar sensivelmente as perspectivas de análise crítica em qualquer lugar em qualquer país onde arte arquitetura e trabalho se desenvolveram em termos modernos isso é entrincheirados por contradições para além dos recortes nacionais frequentemente confortáveis obrigado obrigado Zé bom essa era a nossa ideia de que a gente apresentasse brevemente nossas ideias e começássemos um debate e que rendesse a gente tem 35 minutos aqui é tempo suficiente para a gente abrir para perguntas e colocar as suas posições a guisa de amarramento acho que seria interessante é bom mostrar como realmente o Zé Lira já nos preparou esse ambiente dizendo dessas diferentes modos de você entender a radicalidade é uma banalidade dizer que o radical é o que vai na raiz ou algo assim mas aqui ele pode nos ajudar no sentido de que é sempre algo que parte de uma inquirição essa inquirição é sempre desprendida de qualquer lastro no primeiro momento que coloca em suspensão até mesmo os parâmetros da própria crítica que vai ser feita esse é o ponto nós vamos escrever sobre isso e como vamos escrever se a escrita pode ela mesma estar contaminada por aquilo que nós queremos criticar e nesse sentido toda ação crítica radical põe em xeque a própria possibilidade da crítica acho que meus colegas e eu todos entramos nessa posição de angústia com a crítica radical e a gente pode falar da busca por uma produtividade uma busca por uma subversão uma busca pela dissidência são palavras mas acho que principalmente um aspecto que me marcou vendo todos assim com a guisa de provocação é o deslocamento como uma coisa fundamental para a radicalidade da crítica eu coloquei a questão das questões informacionais que o Tafuri nunca viu como o Tafuri e o computador por algo a linguagem do computador o Jonas colocou a própria vinda do Tafuri sabidamente uma figura muito inadequada nas suas palavras muito imprecisa sobre a América Latina indo para a Argentina e entrando em contato com aquelas figuras e deixando um diálogo tão duradouro ao mesmo tempo o professor recamando as questões da cidade o Luizão também com a própria ideia de você ir o Rainer Banham que se desloca para os Estados Unidos e se transforma a ideia de se transformar de um ciclista britânico para um cowboy norte-americano a ideia dos autores tão improváveis como Lefebvre e Tafuri sendo colocados deslocados entre si e finalmente deslocados geograficamente colocados na questão da crítica no Brasil feita pelo Recaman a questão da ida para a França do Sérgio Ferro aquela casa que eu nunca vi e a do deslocamento eu diria do plano ele pega o quadro do Manet e desloca no espaço aquelas figuras são coisas muito provocativas e o professor Zalira colocando o deslocamento primeiro em relação a desprovíncia e a liberalização mas um pouco a noção de fora para dentro mas a própria posição desses intelectuais em colocar em xeque os próprios parâmetros da crítica de modo literal acho que um excelente encerramento para essa discussão para essa apresentação ditas essas palavras alguém tem alguma pergunta? eu estou lendo no chat a parabenização das colocações da mesa sim de fato foi uma coisa uma constituição orgânica que a gente fez de cinco afinidades em relação ao livro isso é é um problema reconhecido de fato não deveria ser repetido nesses termos a gente esteve atento a isso e já era tarde a mesa estava constituída e aprovada então mas sim sim está certo a sua obra Gabriel de acordo quem mais quer falar alguém quer comentar pode ser por chat pode ser pela pela voz tem um botãozinho de levantar a mão eu vou ver aqui peraí minha primeira vez mediando então eu posso começar então moderador sempre tomar pra ser essa questão das perguntas é uma pergunta que eu fiz em privado pro Jonas e você essa é uma pergunta que eu queria ouvir você falar um pouco você acha que existia uma transformação a gente fala muito você fala muito da transformação dessa da Escolita no contato com o Tafuri mas eu sempre tive a impressão de que o Tafuri descobre também possibilidades novas de você fazer a crítica a partir desse momento muitas pessoas minimizam essa viagem antes de 81 o próprio Lierno no nosso encontro quando a gente fez um mês atrás minimizou um pouco esse impacto mas eu acho que você como acadêmico pode ter uma visão mais diferente nos textos do Tafuri eu vejo uma modificação muito grande nesses anos 80 alguma coisa pode ter sido suscitada pelo encontro com os argentinos acho que existe o texto é muito assertivo esse que você botou no slide essa noção Tafuri se torna mais radical por conta do contato com a Argentina você acha? Obrigado pela pergunta Rafael é uma pergunta difícil quando esse livro foi concebido e é um livro já que demora bastante tempo o livro Tafuri na Argentina que foi publicado acho que dois anos atrás eu acho que a pergunta essa era talvez a pergunta chave é de fato esses estudiadores estão sempre muito atentos ou tentando entender essas relações entre centro e periferia como transformações múltiplas recíprocas é o Hannes Maier no México portanto é quanto que o México mudou o Hannes Maier quanto que a periferia altera o centro quanto que que o norte da África influencia a arquitetura moderna europeia então é claro que a pergunta o que a Argentina mudou no Tafuri era uma pergunta de fundo acho que da produção desse livro eu não sei se eles conseguiram descobrir não sei se eles chegaram a alguma conclusão nesse sentido sinceramente se eles chegaram eu não captei lendo o livro e de fato não sei dizer se o quanto que o Tafuri é transformado por essa experiência na Argentina ele não volta a escrever sobre ele nunca escreve de fato sobre a América Latina ele não parece ter um impacto parece que não tem um impacto grande na obra dele o trabalho do Lerner nesse livro também que também está no prelo uma reflexão maior sobre isso discute um pouco sobre essas tensões entre centro e periferia mas em que o Tafuri poderia de alguma forma repensar as relações entre centro e periferia no contexto que está estudando de Veneza então um pouco no Oriente Médio ou África ou Ásia no campo do Renascimento Italiano em Veneza mas algo bastante distante eu não ousaria aqui dizer que isso teve alguma coisa a ver com a visita dele de Buenos Aires é difícil eu também não me reconheço como um estudante um estudioso aprofundado assim do Tafuri que são como você sabe textos dificílimos então é uma pergunta para ficar eu não sei a resposta dela eu agradeço a pergunta mas eu não sei responder não sei se tem pergunta tem uma pergunta mas depois eu queria fazer uma pergunta também ao Luiz Recaman eu queria pegar um gancho nessa fala do Jonas se me permite aproveitar essa carona sobre o tema dos deslocamentos que aliás é um tema interessante desses desses trabalhos né e eu estou escrevendo recentemente demorou aqui eu estava revendo que demorou quase um ano né de quando nós enviamos a proposta para agora nesse meio tempo muita coisa aconteceu e eu estou justamente presenteando recentemente uma proposta de traçar a obra do Sérgio Ferro sobre o olhar desse deslocamento quer dizer o fato de ser aqui um latino-americano um brasileiro que se dedica basicamente a sua sua historiografia fala basicamente de obras canônicas e europeias claro aparece com 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 importância o tema de algumas obras menos vistosas menos conhecidas sobretudo no século XIX quando ele vai adentrando em alguns personagens importantes no campo da construção europeia mas que não são tão conhecidos na história da arte mas grosso modo é uma iconografia europeia e eu acho que isso tem um tanto para alguns ferristas que abre um campo a perspectiva historiográfica abre sim um campo para estudar o papel de obras de obras digamos que não fazem tão escritas na história da arquitetura estrito-senso canônica por outro lado acho muito interessante que o autor não faça isso então por mais que ele seja atento e acompanhe os mutirões autogeridos as iniciativas do ateliê de construção com terra na África por mais que ele esteja interessado e ache mesmo que ele defenda que alguma coisa nova não deve surgir das margens e não do centro ele diz isso expressamente várias vezes no entanto o trabalho que ele faz como historiador ainda é o de escovar a história contra pelo de refazer os nós da transmissão de bens culturais então eu acho isso um dado interessante porque não é como se dissesse não é preciso buscar fora é possível no interior dessas relações de produção das obras que a gente conhece mais encontrar um viés crítico que potencializa e ressignifica essas obras e essa tarefa do historiador é talvez revolucionário mais do que incluir novos e outros personagens tentando colocar em igualdade e inscrever na história oficial me parece que a perspectiva do Sérgio Ferro é de desfazer de rever a iconografia celebrada professora Rita queria fazer uma pergunta eu gente vocês me ouvem? sim né quero de novo reforçar a qualidade das apresentações todas muito boas vocês estão todos de parabéns realmente acho que a gente avança quando a gente se encontra e reúne essas abordagens que são sempre tentativas nessa direção de conjugar praxis e crítica a história recente a atualidade eu realmente gostei muito mas eu queria só Rafael quis te ouvir um pouquinho mais quando você estava mencionando o Tafuri que cuidou da edição do texto da casa dela com uma espécie de montagem quase que benjaminiana as figuras que não tem uma relação direta no texto acho que isso de uma certa forma também nas edições da Gustavo Gile mesmo que a editora separe um caderno de imagens a gente passa boa parte do tempo tentando decifrar a que veio aquele conjunto de imagens quando colocadas reunidas e eu queria saber se você já leu alguma coisa se você tem alguma pista se o Tafuri falou sobre essa ideia de montagem nos próprios textos se ele discutiu isso com alguém se existe um documento sobre esse procedimento de edição bom obrigado pela pergunta porque ela toca em várias questões do Tafuri que não estão no texto dele como editor ele pôde selecionar essas imagens e é um mosaico quando reabrir a biblioteca eu tenho compromisso de fotografar o projeto histórico a edição original porque realmente é uma coisa muito livre a capa da edição o Jonas mostrou ali a 429 naquele clima de várias imagens cotejadas existe um artigo que eu acho que é um dos mais ensaiísticos sobre o Tafuri que por acaso depois quando a gente foi ver a documentação batia da Helene Lipstad e do Harvey Mendelssohn em que eles falam do Tafuri que eles analisam de fato as imagens misteriosas que aparecem do Capitólio de Chandigar como um meio de sobretudo aquela imagem da rampa que reforça uma determinada leitura as imagens e o Tafuri é um texto por escrever mas eu já antecipo que a questão do aliás legal mas eu já antecipo que a capa do projeto histórico é algo que ele não faz essa coisa de botar duas imagens uma do lado da outra por uma correlação imagética era um momento muito especial na ocasião da tese e a gente encontrou uma carta que o Felipe Dubois nos deu até tem a imagem de Rips Smith vale a pena muita gente vai nela pela carta que o Tafuri se abre para o Dubois falando que ele está escrevendo o projeto histórico que vai ser a introdução do livro dele e que ele acaba publicando a Casa Bela isso não está explicado na carta e que ele diz que Foucault é um pretexto mas que no fundo ele está revisitando Wittgenstein Freud então nesse momento que é uma coisa que essa liberdade de colocar duas imagens juntas problematizando uma a outra de modo extemporâneo assim é um recurso de uso da imagem que parece muito o uso da palavra dele que ele pega sei lá o Romini e a colagem da daísta essas conexões isso ele vai fazer tanto na época radical dos anos 70 ali da crítica da ideologia quanto no fim da vida com a Madonna de Senigália do Pierola Francesca e a arte computadorizada então esse tipo de deslocamento pela palavra é muito comum é a escrita metafúrica que o Jean-Louis as imagens estão no fim as imagens estão no fim nada faz sentido com nada é tudo um mistério mas entre si as imagens se imbricam um pouco no projeto histórico eu diria que é um episódio também de inflexão no uso da imagem muito boa muito boa sua pergunta professora realmente muito preocupativa eu fiquei isso já eu sempre isso sempre me ocupa um pouco porque já lá no Teorias e História o Tafuri declara uma filiação a Benjamin que é muito minuciosa e ele não menciona essa questão ele discorre a montagem ela de fato está por desvendar e é das coisas mais interessantes em todos os livros do Tafuri os usos da imagem quer dizer tem uma uma argumentação por meio das imagens uma outra argumentação por meio do texto obviamente e existe eu acho uma montagem que fica a cargo do leitor que é fascinante porque a gente fica fazendo um trabalho de detetive com o Tafuri e toda vez que eu faço isso eu faço eu termino assim cara ele morreu cedo demais mas é ótimo muito boa sua apresentação uma lamentação uma lamentação comum obrigado a próxima pergunta era da Estela Estela quer falar no áudio bom oi boa tarde parabéns a todos foi realmente muito boa como a Ita colocou é incrível a mesa e eu eu entendo que é uma mesa de debate historiográfico né mas a pensamento do Tafuri e as proposições que ele coloca com a crítica quase um convite quase não né um convite destruidor né é ele no momento que nós vivemos em que de um uma ampliação né na generalização na verdade do neoliberalismo e de formas privatizações financiarização e como isso tem repercussão no desenho urbano no desenho do edifício então eu gostaria de saber de vocês que estudam mais aprofundadamente o Tafuri e que tipo de repercussão essas questões nas leituras de Tafuri né como isso aparece se aparece é isso alguém quer quer responder eu posso não é o caso de a próxima também tem uma outra pergunta que se não me engano também se remete a Tafuri talvez fazer um bloco né não é tá bem a Carmela você quer falar também quer só que a gente responda como sobre a Cricare Ah seu microfone tá fechado Boa tarde na verdade eu mandei no chat ali obrigado pela mesa é uma coisa que me instigou um pouco essa ideia das representações né que o Jonas trouxe e aí eu trouxe a pergunta ali né que se ele se perguntava qual a representação escolher uma vez que todas as representações são delirantes eu queria tentar atualizar pra hoje em dia pra contemporaneidade entender se ainda faz sentido pensar nessas representações e se sim se tem uma pista assim de que representações escolher né faz sentido isso esse pensamento na contemporaneidade mais ou menos por aí não sou uma grande entendedora mas queria explorar esse tema pra vocês faz sentido obrigada Jonas quer começar obrigado pela pergunta Carmela eu acho que sim eu acho que eu não vejo perdendo sentido a colocação que ele coloca representações eu acho que também podem significar muitas coisas diferentes né na entrevista que o Tafuri dá em Buenos Aires que é uma entrevista raramente assim excepcionalmente didática pro Tafuri nesse sentido ela é muito boa pra gente ler e no momento chave também da obra dele ele fala assim as ideologias não me interessam mais me interessam as representações agora vejamos o que elas são dois pontos então uma coisa muito boa assim pra gente pra gente entender o pensamento dele mas é um eu não vou ler aqui eu vou ler o mais curtinho que tá na Materialis que é quase que um resumo assim né disso e ele diz assim representações isso são esses argentinos né quer dizer os conjuntos de construções conceitos e projetos articulados segundo determinadas matrizes de sentimento então no fundo a gente tá entendendo como representação uma forma de ver o mundo uma forma de lidar subjetivamente com o mundo mas uma forma social né eu acho que nisso ele tá substituindo a ideologia por isso porque um tem uma verdade no fundo a ideologia tem uma verdade por trás que vai ser desvelada desmascarada e a ideia de representação são só formas de encarar encarar as relações sociais o mundo social né formas sociais de encarar o mundo social eu não sou sociólogo então é a forma que eu entendo a partir dessas leituras e eu acho que nesse sentido elas são inevitáveis de alguma forma né acho que nós todos precisamos construir e nós somos subjetivados né dentro dessa sociedade e nesse sentido nós precisamos dessas representações para operar socialmente né é como eu entendo pelo menos e nesse sentido eu acho que as subjetividades que estão indisponíveis né as representações disponíveis nas quais nós nos subjetivamos elas são todas racistas preconceituosas machistas tudo isso que a gente sabe que o mundo é esse né então eu acho que não é à toa nesse sentido eu retorno à pergunta a questão da Gabriela colocada perfeitamente acho que a gente também discutiu bastante sobre isso mas enfim viemos mas eu agradeço mais uma vez a sua colocação nesse sentido são representações que sim né que um tem melhores tem piores tem pessoas que estão autorizadas a falar outras que não nesse sentido eu acho que a crítica independente de ter uma verdade por trás pode ter esse papel de tentar desconstruir essas representações que nós reconhecemos aqui coletivamente como danosas né ruins de uma forma assim um pouco um pouco maniqueísta ruins eu acho que essas coisas são ruins que a gente precisa tentar superar na medida das nossas capacidades aqui então eu vejo como vigentes essa você está colocando assim tentar atualizar né eu vejo como eu não sei nem como atualizar eu vejo que ainda a gente está um pouco nisso né é um pouco como eu colocaria assim não sei quem mais quer acrescentar se você quer replicar enfim fiquem à vontade não na verdade eu entendo que tem uma coisa que é no âmbito da arquitetura né então eu estava tentando localizar essas representações arquitetônicas talvez não só uma questão talvez das representações gerais e identitárias o que for né e aí nesse sentido que eu fico pensando existe uma possibilidade de pensar representações que a gente possa escolher se brilhar assim acho que talvez essa dificuldade de lidar com essa negatividade da crítica que me faz perguntar isso né mas obrigada acho que também esclareceu obrigada muito imagina obrigada você mas aí eu já passo adiante ok complexo também eu acho eu acho que eu vou meter o bedelho também nessa nessa discussão porque eu também sempre me intrigaram esses textos essas diferentes redações que a reflexão sobre ideologia e representação nos escritos de Itafúrio dos anos 70 sugere dos escritos da crítica da ideologia arquitetônica no começo da década no final da década de 60 até a entrada em cena de Michel Foucault no texto de 75 o aparecimento da psicanálise também como uma referência para pensar ou para repensar eu confesso que eu não sei se é uma mera substituição de termos entre um texto entre um texto e outro eu tenho a impressão que há uma reavaliação efetiva de um quadro de um arcabouço teórico eu não acho que representações resolvem o problema colocado pela crítica da ideologia no começo da década da visão de uma crítica radical como crítica da ideologia mas sem dúvida ela traz alguns elementos novos porque de fato a ideia de representação também supõe verdade supõe uma verdade uma verdade que se passa que se dá pela adequação entre palavras e coisas mas é esse universo epistêmico da representação que Tafuri parece estar recorrendo não deixa também de ser carregado desses compromissos últimos com a revelação da verdade agora tem outros componentes aí eu acho que o componente pessimista de Tafuri aí seja em relação às vanguardas seja em relação aos pós-modernos seja em relação ao modernismo seja em relação ao pós-modernismo também vai colocar obstáculos a uma leitura reconciliadora da história ou da produção contemporânea eu acho que ele não está vendo essa possibilidade de apontar um caminho para a arquitetura de apontar um caminho menos ideológico para o projeto pelo menos e daí uma série de questões começam a aparecer no seu horizonte de questões como eu diria que isso tem muito a ver com a leitura de Foucault que é uma preocupação com os efeitos de poder e os efeitos de veridicidade que a ideologia arquitetônica ou a produção da arquitetura e da cidade colocam para o presente para cada momento histórico isso eu acho que é importante a gente lembrar agora eu acho que ele está não sei Rafael talvez possa complementar mas eu acho que ele está num impasse teórico gigantesco e não é à toa que os livros apesar de os dois livros que estão nos extremos dessa década são livros tão diferentes focalizando o mesmo período focalizando muitas vezes os mesmos personagens eles passam de uma escrita de uma escrita em projeto de utopia de fato definitiva para uma escrita em fragmentos no final da década é como se aquela explicação aquele modelo de explicação ideológica de fato tivesse colocado para ele uma 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 um limite no final da década e necessidade então dele construir outras narrativas de construir outras maneiras de ler a produção a modernidade arquitetônica a produção contemporânea enfim só para meter o bedelho aí agora eu queria perguntar ao Luiz aproveitando se der tempo de ele responder Luiz você você acha que Otília Arantes já que eu sei que você escreveu não só você foi aluno do mestrado doutorado fez tudo com a Otília é um dos grandes leitores da obra de Otília Arantes eu queria saber se se você acha que dentro desse esquema sugerido por Antônio Cândido sobre radicalismo na crítica a gente poderia inserir a Otília Arantes e por que não pois é eu acho que isso passa por uma definição ampla do que seria esse radicalismo mas eu lembraria rapidamente a influência do Tafuri na obra de Otília e o quanto ela compartilha com Tafuri via os frankfurtianos desse da falência da modernidade isso implica uma radicalidade isso implica essa constatação implica uma enorme dificuldade assim que eu entendo o radicalismo na crítica na hora que você identifica a produção com um esquema ideológico fechado como esse da modernidade você deixa você corta na carne principalmente de uma pessoa que era estética como ela que sempre trabalhou com a obra via dor interessa a imanência da obra e realmente eu acho um movimento radical e acho que também a gente poderia pensar no livro talvez uma provocação mais polêmica e sintética a que eu me referi inclusive no texto que é o urbanismo em fim de linha o esgotamento o reesgotamento que esgotou uma vez ao se comprometer com a lógica do capitalismo industrial que rapidamente sem fazer a crítica se esgotou ao se comprometer visceralmente com a lógica do capitalismo neoliberal então nesse sentido você tem uma disciplina a qual falta alguma coisa tamanha a sua vocação de braço espacial do processo de acumulação então nesse sentido assim falando rapidamente acho que tem um aspecto radical na crítica dela agora a Otília ela tem uma trajetória de renovação da bibliográfica e ela tem influência de um leque enorme de pensadores ela era uma professora extremamente atualizada do ponto de vista sempre foi não só do ponto de vista arquitetólico ela trazia arquitetos para falar que os professores não conheciam os nomes mas na filosofia ela trouxe toda a leitura pós-estruturalista a leitura do Jameson e por isso foi muito criticada por essa heterodoxia então eu não digo que ela eu não diria de jeito nenhum que ela é uma crítica marxista no sentido estrito mas o pensamento dela em relação à arquitetura tem essa radicalidade pelo menos provocou em mim essa radicalidade não sei se foi a intenção original ou se foi a recepção a minha recepção é isso gente a gente está chegando perto do horário eu vou a minha resposta bom primeiro a questão da representação eu queria responder sim tem espaço está aí mais do que nunca é isso a arquitetura é representação a questão é uma voz é uma fala senão a gente não senão é isso senão ela se torna algo superfluo tem o que a gente vê nessas obras elas são passíveis da crítica eu diria que seria tirar as lentes pelas quais a gente pode ver existem mil entradas mas a arquitetura ela sempre significa algo o espaço tornar o espaço palavras já pressupõe assumir que aquilo se coloca como uma representação acho difícil conseguir abrir mão disso na trajetória do Tafur em específico vem de um momento em que ele percebe que grandes movimentos tem esse completo utopia ou assim uma interpretação onicompreensiva da história da arquitetura ou de algum período da história da arquitetura ela invariavelmente leva a vitória do capital no fim do jogo é isso a gente vive nesse sistema porém se você vai nas minúcias o professor José Lira falou dos fragmentos a ideia do poder a ideia das intenções a ideia da pressão popular por esse ou aquele projeto ou a ideia disso é algo que que ultrapassa essa noção e coloca a questão da representação o que significa na época o que significa hoje a possibilidade de ressignificações do espaço do difícil da técnica essas coisas estão sempre no nosso mundo é difícil abrir mão da representação como a noção do a noção do a noção de você do delírio que ele coloca ali é a dificuldade de antecipar a tafura era muito crítico a própria ideia de você puxar algumas coisas sobre adequações de contexto é algo que pela leitura da tafura eu saberia que ele teria muito ceticismo em ouvir isso existe uma parte do exercício existe um texto do adorno que é o ensaio como forma que eu tenho certeza que era um que interessava muito a tafura porque ele coloca que algumas barreiras precisam ser transpassadas pela construção quase arbitrária de um modo que ultrapasse rigores conceituais e daí vem essa noção que nos leva a uma certa noção do delírio existe uma poderosa subjetividade na obra do tafury que a gente quando busca a contribuição radical dele tem que ter em mente e não desconsiderar eu acho que isso nos leva a uma questão de essa noção da história da crítica que o tafury da crítica colocava que o Zalira introduziu a fala dele com esse ponto a noção da crítica não é algo que foi subsumido pela história ela vem na forma desse arrobo dessa transgressão esse poder de que todo o fio histórico está sujeito também a palavra e esse é o risco mas também é uma força como toda força dialética é de transformação então essa é uma opinião onde a representação está viva senão a gente não consegue escrever sobre arquitetura e ela é um sistema de ideologia uma resposta mais longa acho que o Lira vamos em direções muito parecidas acho que tem uma coisa de uma transição eu, o Lira e o Jonas é assim os três falados quanto a da Estela é bom para a guisa de encerramento essa questão do é isso o capital absorve tudo inclusive a crítica radical por isso que a gente sempre bota em xeque os nossos preceitos porque tudo vira um produto sabe assim o tênis adidas do Sérgio Ferro é a joqueta do Tata Furi ou qualquer coisa essas coisas não existem mas assim mas poderia existir eu usaria mas assim a questão esse é o ponto o capital nos coloca essa questão trendy então também no pensamento existe uma batalha epistemológica de conseguir escapar esse fluxo que é um apetite insaciável que o nosso movimento tem essa insaciabilidade para falar dos copos d'água que o Recaman colocou é a insaciabilidade que acaba com o nosso planeta é isso a gente tem 50 anos até a temperatura aumentar loucamente então é nisso que eu acho que a crítica radical sempre se posiciona contra contra a destruição da humanidade do seu locus do seu espaço a terra como uma arquitetura global por assim dizer e é isso acho que o apoio técnico está me colocando aqui que realmente existem outros eventos tem um lançamento de livro agora eu quero agradecer muito a oportunidade de ver vocês com pequenos quadradinhos magéticos aqui mas significa o mundo e agradecer por essa mesa a oportunidade de estar aqui com meus antigos professores meus colegas para poder para poder debater esses temas tão tão difíceis e tão importantes e de debater com vocês também muito obrigado e até a próxima obrigado pessoal tchau